Eu quero ver nos teus olhos o que você quer de mim Eu quero ouvir da tua boca palavras de amor Imagine você nos meus braços numa noite de aventura Em meus sonhos enquanto te amo, você me tortura Eu quero sentir seu perfume, entranhado no meu travesseiro Eu quero sentir suas mãos, ouriçando os meus pelos E quem sabe o desejo é maior com a sua presença Se não temos as mesmas vontades, não faz diferença Vem por uma noite apenas sem me amar Tanto amor bonito está guardado pra você Vem ser de verdade o que meus sonhos te faz ser Vem ser pra mim amor, a luz de novo amanhecer Eu quero sentir seu perfume, entranhado no meu travesseiro Eu quero sentir suas mãos, ouriçando os meus pelos E quem sabe o desejo é maior com a sua presença Se não temos as mesmas vontades, não faz diferença Vem por uma noite apenas sem me amar Tanto amor bonito está guardado pra você Vem ser de verdade o que meus sonhos te faz ser Vem ser pra mim amor, a luz de novo amanhecer Vem ser pra mim amor, a luz de novo amanhecer Vem por uma noite apenas sem me amar Tanto amor bonito está guardado pra você Vem ser de verdade o que meus sonhos te faz ser Vem ser pra mim amor, a luz de novo amanhecer Vem ser pra mim amor, a luz de novo amanhecer Vem ser pra mim amor, a luz de novo amanhecer Vem ser pra mim amor, a luz de novo amanhecer Vem ser pra mim amor, a luz de novo amanhecer Vem ser pra mim amor, a luz de novo amanhecer Vem ser pra mim amor, a luz de novo amanhecer Vem ser pra mim amor, a luz de novo amanhecer Vem ser pra mim amor, a luz de novo amanhecer Vem ser pra mim amor, a luz de novo amanhecer